E para esta receita você irá precisar de 3 postas de salmão com pele, 6 laranjas pera, somente o suco, 1 quarto de xícara de chá de saquê, meia colher de sopa de capim limão seco ou pode ser o fresco, no caso você tenha, meia colher de sopa de gengibre em pó, meia colher de sopa de pimenta calabresa, meia colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, meia colher de chá de pimenta do reino moída. Nós vamos começar preparando o molho, para isso você vai colocar na panela todos os ingredientes, que eu vou dizer, então o suco de laranja, o saquê, a pimenta calabresa, o gengibre em pó, o capim limão e o açúcar. Você vai dar uma misturadinha, sem ligar o fogo, e vai colocar aqui para ele levantar uma leve fervura, então ele vai começar a ferver, um pouquinho só, você já desliga e a gente já continua. Já levantou uma leve fervura, você vai diminuir um pouco o fogo, vai tampar a panela e deixar só um tiquinho aberto. Se a sua panela for com esse furinho, então pode deixar ela totalmente fechada e deixa cozinhar por três minutinhos. Já ferveu, agora você vai desligar o fogo e coar, e a gente já volta para continuar o molho. Muito bem, pessoal. Molho reduzido, agora nós vamos reservar e vamos partir para o salmão. O molho já está reservado, agora na panela você vai colocar o azeite, vai deixar o azeite aquecer. Enquanto isso, você tempera as postas de salmão com sal e pimenta. E pode deixar reservado, porque a gente já começa o processo dele. Então, sal e pimenta no salmão e panela aquecendo com azeite. Panela aquecida, você vai colocar a posta de salmão com a pele para baixo. E é isso mesmo. Passam mais ou menos uns sete minutos com a pele para baixo. E depois, dois minutos de cada lado. No ponto, se você gostar para mais. Se você gostar para menos, é só uma seladinha rápida para mudar a cor do salmão. Deixar naquela cor toçadinha e está ótimo. A pele já dourada, agora é só virar o salmão. Nessa hora, toma bastante cuidado para não machucar. Então, você vem aqui, com as duas de um pegador, você vira ele aqui bonitinho e pega o outro lado. Pega ele de ninguém. Pega ele aqui com a outra, levanta. Também é importante que você tenha uma panela que não grude. Vira esse aqui também, com delicadeza. Pronto, muito bem. Esse aqui que está com a pele um pouquinho mais clara, você pode deixar mais um pouquinho, tá? E vamos lá. Selando de todos os lados e já pode ir retirando, tá? Muito rápido, fácil e prático mesmo. Não demora muito, a não ser que você queira o ponto do salmão um pouco mais tostadinho. Salmão finalizado, com molho de laranja. Você pode fazer também o molho por baixo, mas só não coloca o molho por cima, porque como tem essa pele crocante aqui, é importante que ela fique desse jeito, tá? Então, mais um prato finalizado. Salmão ao molho cítrico de laranja, com um monte de especiarias. Tchau, tchau!